Salve, salve, galera! Bem-vindos de volta ao canal Ajuda aí Professor. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Turma, no vídeo de hoje nós vamos entender como funcionam as equações do segundo grau. Vamos dar um tempinho ali nos vídeos sobre Soroban e vamos entender como funcionam essas equações do segundo grau. E esse vídeo é para você que está querendo prestar vestibulinho ou vestibular e que está precisando ter uma ideia geral sobre o que é um determinado tema, porque esse aqui vai ser um vídeo bem completinho. E eu vou até dar o nome dele assim, o mínimo que você precisa saber sobre equações de segundo grau para passar no vestibular. Então, fica com a gente, acompanha esse vídeo até o final e bora aprender um pouquinho mais. Turma, equações. Vamos entender o que são equações primeiramente. Equações, você vai ter lá um sinal de igual, certo? Equal. No inglês, igual, equações, vem desse sinal. E também, equações tem aquilo que a gente conhece como variáveis ou incógnitas. Nesse caso, são incógnitas. Então, vocês observam duas incógnitas que eu marquei aí. E são o x e também tem o c, que é o termo independente. E por que ela é uma equação do segundo grau? Principalmente por causa aqui do expoente 2, tá? O maior expoente da equação indica qual é o tipo de equação que a gente está tratando. Então, equações de segundo grau, também conhecidas como equações quadráticas, são equações cujo maior expoente de um dos termos é o 2, tá bom? E elas têm um jeitinho todo especial de serem resolvidas. E a gente vai ver agora no vídeo como é que faz, tá? Mas antes, vamos conhecer direitinho como que é a estrutura de uma equação quadrática, uma equação de segundo grau. Primeiro, cada um desses... Disso aqui que eu estou marcando para vocês aí é chamado de termo. Repara, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 termos, certo? 4 termos na equação de segundo grau. O ax² é um termo, o bx é um outro termo, o c e o zero também são termos, tá? Bom, o que é importante saber aqui? Nós temos, antes de cada uma das variáveis, aqui você observa as variáveis, antes de cada uma dessas variáveis, nós temos o que são chamados de coeficientes da equação. Os coeficientes, eles multiplicam as variáveis, tá? Então, aqui nessa equação, nesse formato, eu deixei bem claro aqui, o a, o b e o c são o que a gente conhece como coeficientes da equação. Na verdade, são números que estão multiplicando aquelas variáveis. E para a gente representar de uma forma geral todos os números que podem multiplicar aquela variável, a gente acaba colocando uma letrinha ali, tá? Mas essa letrinha representa um número e este número está multiplicando uma variável. Um dos termos, um dos coeficientes que é muito importante que a gente guarde é o c, que ele é chamado de termo independente. Professor, por que ele é o termo independente? Pelo seguinte, repara só, eu tenho aqui uma variável, duas variáveis e teria aqui uma terceira variável? Sim, teria uma terceira variável, que seria x elevado a zero. x elevado a zero é igual a 1. c vezes 1 é o c. Por isso que não aparece aqui para a gente o termo independente, que é o, aliás, a variável que estaria acompanhada do termo independente, porque ela é x elevado a zero, que é igual a 1. Então, o termo independente fica sozinho. Entendeu? Então, observa aí bem a estrutura da equação do segundo grau. Bom, para entender direitinho como a gente obtém uma equação do segundo grau, a melhor forma de fazer é resolvendo um problema, resolvendo um exercíciozinho. Então, é o que a gente vai fazer aqui agora com esse exemplo aqui. Então, lá diz o exemplo, escreva a equação que representa a área desse paralelogramo. Bem, o paralelogramo, se você observar bem, repara, aqui na altura dele seria como se fosse o lado de um quadrado, se a gente pegasse esse triângulozinho e transportasse esse triângulo para esse lado aqui. Certo? Então, repara, nós teríamos um quadrilátero, correto? Bom, então, o que a gente faz, então? A gente calcula a área desse paralelogramo da forma como a gente calcularia a área de um quadrilátero comum. Então, como que é a área de um quadrilátero comum? Então, a área, aqui no caso, seria a base vezes a altura h deste quadrilátero aí. Bom, então, calculando aqui, a área é igual, qual que é a base? Aí você observa que a base é 5x menos 3. Então, você coloca lá, 5x menos 3, certo? Que é a base. Isso tudo multiplicando a altura. E a altura, você observa aí, a altura é x menos 2. Então, isso aqui tudo multiplicando x menos 2, tá? Então, continuando aí na resolução, agora a gente vai usar aquela propriedade distributiva. A gente vai pegar tudo que está de um lado e vai multiplicar por tudo que está do outro lado, tá? Então, observa aí, eu vou multiplicar o 5x pelo x. Então, 5x vezes x vai dar 5x ao quadrado. O 5x vezes menos 2x, bom, positivo vezes negativo vai dar negativo. 5 vezes 2, e aqui, quando você estiver multiplicando isso, multiplicando polinômios, sempre pensa, número multiplica número e letra multiplica letra. Se você multiplicar a mesma letra, você soma os expoentes. Então, o que eu vou fazer aqui? O 5 vezes menos 2 vai dar menos 10, como você observa aí. E o x não tem nada para multiplicar, vai ser somente 10x, certo? E agora, o menos 3 vai multiplicar os outros dois, porque a gente já multiplicou tudo pelo 5x aqui, certo? Então, o menos 3 vezes x vai dar menos 3x. E o menos 3 vezes menos 2, menos vezes menos vai dar mais. E 3 vezes 2 vai dar 6. Organizando aí a nossa área, eu vou ter, o que tem x ao quadrado aqui? Só o 5x, né? Então, eu vou ter 5x ao quadrado. Menos 10x menos 3x, eu vou ter menos 13x. E o mais 6 aqui, bem sozinho. É ou não é uma equação do segundo grau? É uma equação do segundo grau pelo seguinte, olha o nosso expoente aqui. Expoente 2, na maior das nossas variáveis. Olha os termos aqui, certo? Só não está igualado a zero aqui. E eu já explico direitinho para vocês o porquê que a gente iguala a zero ou não. Então, qual a equação representa a área desse paralelogramo? Paralelogramo. 5x ao quadrado menos 13x mais 6. Tudo bem? Vamos prosseguir, então? Bom, vamos continuar aqui, então, na resolução de exercício. Então, ele fala assim para a gente, ó. Determine os valores dos coeficientes A e B e C, A, B e C, dessas equações. Então, tomando a equação A, o que você vai observar? Quem que vem na frente do x ao quadrado? Não é o 5? Então, o A é igual a 5, porque ela vem na frente do x ao quadrado. Quem que é o B? O B é quem vem na frente do x. Então, aqui, o B é igual a... Quem que vem na frente do x? Não é o menos 7. Então, o B é igual a menos 7. E o C é igual... O termo independente aqui é o menos 3. Então, C é igual a menos 3. Facinho, né? Tranquilo? Vamos lá para o B, então. O B. Quem que é o A? Aquele que vem na frente do x ao quadrado. Quem que está na frente do x ao quadrado aqui? Não tem ninguém. Ué, não tem ninguém é quem? Quando não tem ninguém, quando não tem nada, é 1, tá, turma? Não é 0, pelo amor de Deus. É 1. Então, coloca 1 lá. O A é igual a 1. Quem que é o B? O B é quem vem na frente do x. Então, aqui é o menos 4. E quem que é o C? O C é o termo independente e é 2. No vestibulinho, no vestibular, isso não vai aparecer de forma tão clara assim. Você pode ser chamado a organizar direitinho, tá? Então, pensa em organizar primeiro antes de saber. Você pode colocar nessa forma geral da equação, que é isso aí, que é a forma como eles chamam. x ao quadrado primeiro, x ao segundo e o termo independente depois, tá bom? Lá no C, quem que são os termos, quem que são os coeficientes? Então, quem que vem na frente do x ao quadrado, que é o A? O A é igual a 1, porque não tem nada lá. O B, repara, não tem nada lá também, mas tem um sinalzinho de menos aqui. Então, esse B é menos também, só que é menos 1, certo? E o C é o termo independente, que também está negativo aqui, e ele é menos 3. Tudo bem? Está claro? Deu para entender? Facinho, né? É muito importante que você saiba distinguir exatamente quais são os coeficientes de uma equação, porque mais para frente, na hora de solucionar as equações de segundo grau, você vai precisar saber isso aí direitinho, tá bom? Bom, turma, toda equação de segundo grau precisa ter soluções ou raízes, tá? Em alguns casos específicos, não há solução. Eu vou explicar aqui para vocês direitinho quando que isso acontece, tá? Mas primeiro vamos entender o que são soluções. Então, soluções são os valores das incógnitas, os valores de X, para os quais a igualdade é verdadeira. O que ele está querendo dizer para a gente com isso aqui? Ele está dizendo o quê? Se eu substituir o valor de X por um determinado número, primeiro, esse lado, esse primeiro membro aqui, ele tem que ser igual a zero, certo? Então, substituindo o valor de X elevando ao quadrado e trocando aqui na equação, todos os valores de X, o valor que você vai ter no primeiro membro tem que ser igual ao valor que tem no segundo membro da equação, tá? É assim que chama, tá? O primeiro lado, o lado antes do sinal de igual é primeiro membro e depois o sinal de igual é segundo membro, tá? E aí, toda equação do segundo grau, que é bem clara, ele pode ter duas, uma ou nenhuma raiz ou solução. Só entendendo quando que eu chamo de raiz ou quando que eu chamo de solução. Quando você tem uma equação igualada a zero, a solução é chamada de raiz, tá? E aí, no gráfico, o gráfico disso aqui é uma parábola, tá? E então, onde ele toca o eixo X é a solução da equação, tá bom? Bom, então, vamos resolver aqui uma equação para ficar fácil da gente entender o que é uma solução. Então, ele pergunta aqui, considera a equação X ao quadrado mais 3X menos 10 igual a zero. Bom, aí ele fala, 3 é a solução dessa equação, como que eu faço para saber se um número é a solução da equação? E eu já dei a dica para vocês, substitui o valor da variável. Então, aqui eu tenho X ao quadrado, ele está me perguntando o 3 aqui, vamos começar testando o 3. Então, eu vou colocar 3 ao quadrado, eu estou trocando só o X, mais 3. Lembra, eu tenho um número e tenho um letra, o que está acontecendo entre os dois? Está havendo uma multiplicação, tá? Então, o X vale 3 e aí eu vou ter menos 10, que é igual a zero. Se esse valor aqui desse lado for igual ao do outro lado, nós temos uma solução. Então, 3 elevado ao quadrado vai dar 9, mais 3 vezes 3, também é 9, menos 10, tem que ser igual a zero. Já dá para perceber que não é, né? Porque 9 mais 9 é 18, e 18 menos 10 é diferente de zero, né? 18 menos 10 vai dar 8, e 8 é diferente de zero. Logo, o 3 aqui não é uma solução da equação, tá? Então, o 3 não é a solução da equação, tá? Então, testamos o primeiro, por que não é uma solução? Porque o que eu tinha de um lado não ficou igual ao que eu tinha do outro, certo? Bom, então, vamos testar agora o próximo, e aí ele fala do 2. Então, eu vou trocar o 2 aqui, ó. 2 ao quadrado, mais 3 vezes 2, menos 10, igual a zero. 2 ao quadrado, 4, mais 3 vezes 2, 6, menos 10, igual a zero, ok? 4 mais 6, 10, menos 10, igual a zero. 10 menos 10, zero, é igual a zero. Opa, se os dois valores são iguais, obviamente, então, que esse valor aqui é sim, é a solução da equação. É uma das soluções. Lembre-se, equações do segundo grau, o expoente vai dizer quantas raízes tem uma equação. E aqui eu deixo bem claro para vocês, ó. Uma equação do segundo grau, ele pode ter duas, uma ou nenhuma raiz ou solução, tá? Então, ela pode ter, no máximo, duas raízes ou soluções. Então, eu já encontrei uma aqui dessa equação. Vamos ver se os próximos números também são, tá? Bom, como que eu faço isso? Testando, vamos lá, vou testar o menos 2 agora. Então, eu vou ter menos 2 elevado ao quadrado, mais 3 vezes menos 2, menos 10, igual a zero. Menos 2 ao quadrado vai dar 4, mais 3 vezes menos 2 vai dar menos 6. Isso aqui vai dar menos 10, tudo igual a zero. Então, aqui eu vou ter 4 menos 6 menos 10, igual a zero. A gente já consegue observar aí que eu vou ter menos 6, que é, na verdade, diferente de zero, certo? Então, não tem como, então, o menos 2 ser solução da equação. Por enquanto, encontramos uma só. Vamos tentar as demais para ver se é solução. Então, menos 5. Então, eu vou ter menos 5 elevado ao quadrado, mais 3 vezes menos 5, menos 10, tudo isso igual a zero. Tá, menos 5 ao quadrado vai dar 25. 3 vezes menos 5, isso aqui vai dar menos 15. E menos 10, igual a zero. Opa, 25 menos 15, isso aqui vai dar 10. 10 menos 10, zero. E zero é igual a zero. Portanto, sim, senhores, aqui nós temos mais uma solução da nossa equação. Então, repara. Essa equação tem duas soluções reais, certo? Que é o valor 2 e menos 5. Como que eu represento isso? Eu coloco lá que a solução da equação é igual a 2 e menos 5. O conjunto solução é 2 e menos 5. E aí E aí E aí E aí E aí